Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso Automatizando Tarefas no SAP com Excel mais VBA. Estaremos juntos nessa jornada aprendendo desde como configurar até como gravar, editar, personalizar e reproduzir esse nosso script de robotização, de automatização, cujo qual serve para automatizar tarefas rotineiras. Então, se você tem alguma tarefa que você precisa executar diversas vezes, de maneiras repetidas, você pode aplicar essa técnica. Com certeza você vai ganhar muitas horas do seu dia, além de ganhar bastante destaque dentro da empresa cujo qual você presta serviço. Então, agora que estamos em introdução, nós iremos passar a parte de habilitando a gravação de scripts, depois gravando e salvando os scripts, habilitando a guia de desenvolvedor do Excel, depois nós iremos conectar efetivamente o SAP ao Excel, faremos uma parte de edição de variáveis, iremos entender, ou seja, depurar todo o código que o script gera e iremos aprender a trabalhar com loops, que isso que vai garantir que aquele script seja feito repetidas vezes até a finalização da tarefa, depois nós iremos entrar no módulo de personalização e dicas gerais, que são dicas que vão dar um toque a mais no seu script, e depois a gente finaliza este curso, e você estará apto a desenvolver diversos scripts, diversas automatizações para a sua empresa. Ok? Nos vemos então na próxima aula.